Eu queria saber mais ou menos como que foi esse mindset de vocês, como que estava a comunicação de vocês e o psicológico de vocês nesse momento. A gente tentou até o final, a gente sabe o quão importante isso é para a torcida brasileira. A gente vê vocês apoiando, a gente queria muito ganhar, a gente queria muito levar. É difícil falar o que aconteceu, CS é jogado e hoje os caras jogaram melhor. A gente vacilou, mas o sentimento é esse, a gente fica triste agora pelo momento, bate bastante. Mas eu só queria agradecer pela torcida e pedir desculpa por não poder dar mais que a gente queria dar. Obrigada. Você está vendo que o pessoal está gritando para você, eu percebi que você estava ali bem emocionado, então eu quero que você fale para a galera. Não sei, não vem muitas palavras na minha mente agora, mas eu queria agradecer a todo mundo que veio, que tirou um tempinho para torcer para a gente. Infelizmente a gente não conseguiu trazer o resultado, mas foi uma experiência incrível jogar na frente de vocês e eu espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. E é isso. Vocês ajudaram a realizar um sonho aqui, a gente ter uma semifinal nessa arena aqui no Brasil com o time brasileiro e jogando e dando tudo de vocês. Fala um pouquinho para essa galera que jogou toda a energia deles para vocês. A gente deu o máximo até o fim. A torcida de vocês é incrível, é uma experiência única que a gente vai levar para o resto da vida. Infelizmente não conseguimos chegar na final, levar esse caneco, mas é isso. Acho que a gente deu o máximo até o último minuto e só agradecer mesmo. Muito bom. Fala para a gente um pouquinho daquele primeiro mapa que foi muito brilho seu por lá. Fala como você estava se sentindo naquele momento e o que você acha que mudou de lá para cá. Quero que você fale um pouquinho de como você estava se sentindo naquele primeiro mapa, você brilhou demais aqui, você fez a gente pular demais nessa arena. Quero que você fale um pouquinho para a gente de como você estava se sentindo e como você está se sentindo agora. Confiança total no meu time. Vocês dão motivação para a gente, a gente tira a força, mano. De onde não existe, a gente deu o nosso máximo nesse campeonato. Espero que vocês tenham gostado dessa festa e muito obrigado por essa memória inesquecível. Com certeza. Como que foi chegar aqui nessa semifinal aqui no Brasil e ter toda essa galera e ver todo mundo aqui gritando para vocês, alucinado, jogando toda a energia que eles tinham para vocês nesse momento? Como que foi sentir esse amor do brasileiro aqui por vocês? Só queria agradecer a todo mundo. Esse campeonato foi insano para a gente. O sentimento é que a gente podia fazer mais. E eu só queria agradecer ao meu time. Acho que sem eles eu não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Eu acho que a gente mata nenhum por dia, só a gente sabe, nós cinco aqui, nós seis. E a gente faz a nossa parte, dá o nosso máximo todo dia. E vocês aí torcem por nós também. Só queria agradecer a vocês. A gente está dando a nossa massa todo dia. Obrigado. Eu tenho orgulho imenso de vocês, rapaziada. Eu amo vocês tudo, tá? Vocês são monstros. Heróis. Obrigado, gente. Maravilhoso! Karen, fala para a gente. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo. Mas em especial, mandar um recado para a Valve. Esse time de guerreiro aqui jogou sem técnico. Eu não sei nada de ser esse gol. E por uma injustiça cometida, o Guerri que está ali em cima agora, não pode participar disso daqui. Então, por favor, Valve, reveja o caso do Guerri do Apoca. Porque com certeza esses meninos poderiam ter ido mais longe. Beleza? Obrigado, galera. Obrigado. Obrigada. Eu quero que vocês continuem gritando e mandando essa energia para eu voltar lá para o Galo. Para continuar falando com vocês. Obrigada, meninos. Muito obrigada. E obrigada, galera. Vocês estão incríveis! Obrigada, gente.